Neide Candolina Neide Candolina é a mistura de duas pessoas pretas da Bahia Neide, minha amiga, que eu conheci quando tinha 18 anos No dia que eu conheci, que eu fui ser apresentado a ela Ela me esperou na casa dela, nua em pelo, sentada Linda, ela tinha 18 anos, era linda, o peito lindo Mas ela com 18 anos, ela era perfeitamente linda E era assim, completamente social Eu com o meu amigo que me apresentou, Antônio Rizério Que é poeta e ensaísta E hoje está no Ministério da Cultura Ele, ele, você tem que conhecer, esse pessoal é maravilhoso A Neide, vamos nos anos e vai, foi aos anos e vai A Neide hoje, vamos descer, disse ela que a gente ia descer lá hoje Descemos, onde ela morava, embaixo do restaurante Chegamos lá embaixo, ela era a irmã mais nova do pessoal que tinha o restaurante E ela tinha 18 anos e ela estava nua Em pelo, ouvindo o disco do Djavan Ela me falou, você gosta do Djavan, não é linda essa faixa, não sei o que Você quer um pouquinho de Coca-Cola Totalmente social, conversou com as duas pernas Pegava as coisas, mas estava revisto, comentava tudo Peraí, vou mudar a faixa do disco Nua, elegantíssima, social Sem nada, sem parecer escândalo Ela estava, tinha ficado, estava calor em Salvador Ela estava nua em casa Ela não tinha certeza se Rizera ia lá mesmo, assim, naquele dia Entendeu? Mas também não quis se vestir, não se assustou Aí a outra, ela foi minha professora de português mais importante de todas Que me ensinou, Dona Candolina Então eu misturei o nome das duas Criei uma personagem negra, baiana, moderna O mais interessante é que aparece a palavra Brau aqui Mano Brau é Mano Brau Tudo vem de James Brau Entendeu? E na Bahia os pretos se chamavam de Brau uns aos outros E aí a gíria pegou E a classe média branca, entre aspas Começava a usar a palavra Brau como quem diz cafone na Itália Entendeu? Para dizer que era pobre Sim